Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui da série de Judgment, essa daqui é a parte 18, vamos seguindo aqui com a investigação do Yagami, né? Estamos chegando perto aí da verdade sobre o Shono, do remédio AD9, de quem que é o toupeira, tudo isso tá tudo interligado. E agora a gente vai falar aqui e rever o caso do Okubo Shinpei com o Genda-sensei. Vocês podem ver que eu já comecei aqui na porta, né? E foi pra facilitar, né? Pra ir mais direto ao ponto aqui, não teve ligação nem nada, eu só vim pra cá, pausei aqui porque tinha uns caras chegando perto pra me atacar. Como sempre eu peço, se gostarem, deixar o like pra ajudar, compartilhem se possível e podem comentar o que quiser pra nós trocando uma ideia aí, beleza? Que eu sei que no futuro vai ter alguns que vão comentar aí, tá bom? Esse vídeo vai tá saindo bem depois do dia da gravação. Eu olhei aqui, eu tô com 17 horas de jogo, né? Quase 18 já. O joguinho é grande, mas é isso aí, tá valendo a pena gravar, tá divertido e é nóis. Como vocês podem ver também, eu aproveitei, eu tinha passado no médico pra curar aquela ferida mortal que eu tava, né? Então agora tá tudo certo. Bora lá. Vamos ver se tá gravando certinho? Tá. Tchau, tchau. Tchau. Pobre Agami tem medo, né? Ele se sente culpado, galera. Tchau. 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 E aí 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 Eu fiz a uma situação do trabalho da medicina de Sônia, que eu fiz uma ideia de que se fosse um objetivo da medicina de Sônia. O que é? Não importa a mim. Mas você quer saber se quem era o que fosse seu procurador? Sim! Eu sou o professor da medicina de Sônia. Eu sou o professor do trabalho da medicina de Sônia. Eu me lembro. É? Esse cara que é o que era o seu procurador? Mas por que? 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 E a mão. Man? Mas por que? Aaru? Mas por que? Osiro Damn Ida. E aí? E aí? Ele... Ele é um cara um cara. Assim... 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 ... ... ... ... ... Estou perto, Yagami! O que você fez? Venha! O que você fez? Venha! O que você fez? Vamos ver o que mais eu posso fazer contra esse cara. Fogo não. Fogo Ataque Celestial. Pronto. Easy. Fogo Ataque Celestial. Você está bem, Yagami? Ah... O que você fez? Não foi apenas um emprego. O que? Eu estava me amando de ser bem. Você é o Há Moura? O Kaito. Você tem que ir ao seu casamento? Agora, eu estou morto. Você está morto. Você está morto. O que? E aí E aí Vai por aqui mesmo vai Eu lembro em inglês o nome daquele maluco era Kane Man, cara Esse maluco aí vai ter uma hora que vai ter uma parte muito engraçada envolvendo ele, vocês vão ver só E aí 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 Talvez, talvez, o que você mora com a ameaça de um amor, não é verdade? Eu acho que é isso. Ah? Não, não é? Não, não é? Isso é verdade, Yagami. O que é aquele homem? Você tem que se preocupar? Não, não é? 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 Então... É isso aí, gente. Hã? Kaito-san já me dati sguiru dará, anna académic na toco. Hoshino-kun é mou o Genda-sensei no toco e modotta houga ii shi na. Hãi... ...demo... Ok. Jaa, senta-me a boku ga issho ni kyo. Ah, tanemo. Hora de confrontar o show, né, galera? Hora dele dizer a verdade pra nós. Tem bucha. Vamos, Yagami-san. Hã... tem ali e tem na esquerda, tanto faz. Não, não. Hã? Não, não. Não, não. 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 Olá. Não. Deixa eu ver aqui a gravação. Trinta minutos. Bora. Estão bem. ... É simples. O que é? Não. Estou a intenção de se preocupar. Não vou deixar a finalizar. Estou a esperar para que o Jhono a vencer. Mas, está. Jhono não está na casa? Ela está está번ourando! Não, não é? Vamos lá. Ah, eu quero perguntar um pouco. Sim. Você é o Addex9? Você já está aqui? Não, não. Eu estou sempre mais tarde, então eu acho que ainda. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Bom dia, Yagami. O quê? Estou aqui no centro de Shono. É o Hachimoto. Ah, é assim. Como você acha? Algumas de Shono? Não... Estou aqui, Yagami. É o Shono. Desculpe. É o Hachimoto. Mas eu acho que é o que eu aguento para algo. Jogando eles estão aqui. O que é? É o Hachimoto. O Hachimoto. Estou falando na camada. Estou perto de uma camada. Pronto, olha ele ali. Pronto, olha ele. 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 Eu acho que você não está fazendo isso. É isso mesmo. Ele era o seu corpo de morte. Então, eu acho que a gente fez isso. Eu acho que a gente fez isso. Mas, o que é que você acha? É muito simples. Eu acho que a gente tem que ver a gente que tem que ter essa questão de fazer uma questão de ser humano. Tem que ver a gente que tem que ter esse trabalho. O que você acha? Porque eu acho que é o que eu quero dizer, quem tem o que é o que é o que é? O que é isso? É... Que é o que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? E aí E aí E aí E aí O que é isso? Você, quando você pensou isso? O que você disse que o Yagami está falando sobre o momento do Ookubo? No momento, não. Eu... Eu queria que o Ookubo tenha matado a Emi. Mas eu não consegui acreditar. Eu não consegui fazer isso. Eimi-chan é realmente uma boa criança. Por isso... Eu não pensei que o homem que ele matou... Eu não pensei que ele não me permitiu. Mas... Ele não era o Oukubo. Ele não era o senhor. O que foi o Jono? A minha fala não tem certeza, mas eu não tenho nada de fazer. Eu não tenho nada de fazer. Mas eu não tenho nada de ver com o Jono. Ah... O que é o dia que eu fiz? Eu não tenho nada de ver. Eu não tenho nada de ver. Galera, os pontos estão ligados aí, ó. Será que foi o Shono? Vocês vão descobrir. Os pontos estão ligados. 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 30 segundos? Seja bem, por favor. Seja bem. Vamos lá, apelar. Os pontos estão ligados. Seja bem, é o Shono. 3 minutos. Seja bem rápido. 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 É hora de apelar um pouquinho com esse cara aqui. Ele é bem chato de lidar. Vamos lá ver. Uma bicuda. Da mãe. Ai. Ai. Ai! Aí, aí, aí aí Então, Blir E aí O que você quer dizer? 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 Você conseguiu. O que você quer dizer? 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 O que é isso? Eu não sei. E aí E se não morrer como o que está naquele momento, você consegue fazer isso. Quando você vai ver o que o povo dizia que você fez, você tem que ligar no seu apartamento. Você tem que se confundir. Não se preocupe. Não há registro. Mas, naquele dia, não foi o que não foi. Você vai ver se você vai ver se você vai ver Na, se você acha assim como você vai pensar, não é? Addex9 se tornando, muitos humanos vão救ar Então, você faz o seu certo e o que está fazendo É verdade, você faz o seu certo O que é que você acha que tem a verdade? Mas você é... É verdade? O que você está fazendo? Você é? Como? Eu estou aqui agora. O que? O que você está fazendo? A CIDADE NO DECK 9 Não está mais com certeza. O que você está fazendo? A CIDADE NO DECK 9 É OK. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Mas... Eu vou te citar tudo. Eu acho que tem o seu direito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí? Melhorei as habilidades de Stealth, né galera, então vai ficar mais fácil. Pô, meu Deus, viu? Ah, tá atirando que esse maluco aqui virou, velho. Cara, zoado, bugou, ele bugou total ali, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ficar aqui em cima que é melhor, viu? Meu Deus do céu, velho. Vou ter que me arriscar aqui, peraí. Tá horrível isso daqui, cara. Finalmente. Chegou, meu Deus, viu? Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Ah, droga, não deu. Foi esse último cara trolou demais, velho. Merda, viu? Foi mal, gente. Foi mal, foi mal. O cara parou no meio dos outros lá. Eu não lembro se eu tinha que ficar olhando. Não lembro. Espero que não volte tudo aqui, né? Pelo amor de Deus. Ah, tá. Vamos lá. Com cuidado agora e ver como é que eu passo ali. Que eu preciso seguir ele ali. Se eu não me engano, dá pra entrar pela loja, é verdade. Vamos ver. É isso mesmo. Perfeito. Esquecido que dava entrar por aqui. Passou pela cabeça. Ai! Por que ele olhou pra cá, cara? Olha aqui, velho. O que? Ai, tá olhando. Ai, tá olhando dali. Pera aí. Meu Deus. Meu Deus, Zigaxi. Vai logo embora. Vai pra lá. Por que o cara tá voltando pra trás toda hora, velho? O que? O que? É, finalmente. Mas pior que eu lembro que... Eu lembro vagamente quando eu joguei o primeiro Judgment. Também aconteceu isso aí, velho. Ele ficar indo e voltando perdido, velho. Como se não soubesse o que tava fazendo, velho. Olha lá. Olha lá. Vamos ver se tá gravando tudo normal, gente. É, vai passar um pouquinho do tempo que eu queria, né? Não tava planejando, mas ok. Acho que dá pra ir, né? Pelo amor de Deus. Ah, o cara virou pra trás do nada, velho. E era pra mim ter falhado bem antes já, outras vezes aqui, se eu não tivesse abrido a habilidade de... Da barrinha subir mais lentamente, não ser instantâneo. Passos leves. Parada aí, velho. Ah, perfeito. Deu. Olha lá. O cara virou do nada, velho. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho. O Kaito bugado ali. O que é ele? Ele está fugindo! Por que? O cara só simplesmente correu. Foda-se. Opa! É bom para fugir, hein? É bom para fugir, hein? Opa! Opa! O que é isso? Você não vai fugir? Não é? Não é que você está fugindo. Opa? Opa! Opa! Não é que você não vai fugir. Então... Você pode me perguntar? Pode me perguntar o que você está oluşando? Opa! 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 Você não vai fugir. Você está em descobertos, Kaito. Opa! 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 Se você quase não vai fugir. Para que esse caminho eu possa fugir. Está? Você está em deimação. Opa! E aí, se você me chamar, eu vou te chamar logo, mas eu vou te chamar logo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o lugar do Hamra? Eu não estou ouvindo. É verdade. O que é isso que você conhece agora? Eu não vou te informar. Mas, se eu fosse vocês, eu vou te chamar logo. O que é isso? Eu acho que o meu pai também é melhor. Ele, ele foi muito bem, mas eu vou te chamar logo. Então, eu vou te chamar logo para o Brasil. Vamos lá. É isso aí? Sim, é brincadeira. Mas o Há-Mura também está procurando nós, como eles estão procurando. Eles estão tentando de ser capazes. Por isso? Não, por isso. Bem, se o Há-Mura está procurando nós, então, eles estão procurando os homens que eles estão procurando. Então, eles estão procurando o Há-Mura? Então, eles estão procurando o Há-Mura? Então, eles estão procurando. Eles estão procurando os homens que estão procurando. Ou eles estão procurando o Há-Mura? Então, eles estão procurando o Há-Mura? Bem, eu estou procurando isso mesmo. É isso aí? Bem, então, você, agora, agora, você vai para o estado para o mar. Eu vou ir para trás. Eu vou ir para trás. Compreendido. Isso vale. É aquele demais pe Beam? como você vai對 classicamente a mim, comode順DIE e ir à競 Terraia. Eu quero ver todas as coisas dela. Ele tem que dar um médico para os homens. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri